É como dizes, e a minha sonda é Cristina O ser humano valoriza, mamá, quando mais perdi Ah, se queres me perder, pra poder reconhecer Confesso tu és bala, amarás todas da zona Por cima dizes, não sou nada, porque, porque recebes conselho Tava um pelo, em amor, qual o roco rolo Satanás te ajudou a ficar de largão Agora quem vai cuidar? Se mulher em um morro, que quem vai sustentar? Nossos filhos, filhos Tá nao androa Se mulher em um morro, que quem vai sustentar? Nossos filhos, filhos Tazistranha, baby Tazistraga no sulá Sem vergonha vou bazar Sem causar mine azar Tatiííe, Uah-alá pra NyoWuahatas, GonnaYuYeme récupsi Antes de mim, eu ar enzymesir Olha, sabendo, eu já vou fazer Wat giờ banco near O meu rateite, que eu prefere, الس amato Tava um pelo, em amor, qual o roco rolo Sá, esta naaste ajuda ao aplicar de largão Agora quem vai cuidar, se mulher não morou, que quem vai sustentar, nossos filhos, filhos Da now and run, se mulher não me quer, que quem vai sustentar, nossos filhos, filhos Agora quem vai cuidar, se mulher não morou, que quem vai sustentar, nossos filhos, filhos Da now and run, se mulher não me quer, que quem vai sustentar, nossos filhos, filhos Agora quem vai cuidar, se mulher não morou, que quem vai sustentar, nossos filhos, filhos Da now and run, se mulher não me quer, que quem vai sustentar, nossos filhos, filhos